Olá pessoal, eu sou o Guilherme, Desenvolteiro de Jogos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós não vamos explorar o Blender mais recente, o Blender 2.9 muito pelo contrário, nós vamos explorar o Blender 2.25 Publisher é uma versão de quase 20 anos atrás então logo depois da vinheta, vamos lá! Tá sendo um desafio aqui gravar vídeo, porque agora eu fiz a loucura de comprar um terceiro monitor então eu tenho um monitor daqui, eu não sei se vocês estão me enxergando, daqui até aqui e eu tô, o setup de gravação tá desse lado aqui, por isso que eu comprei esse monitor então tá muito louco aqui, mas enfim, vamos lá eu tô com essa versão aqui, é uma versão medieval, vou explicar pra vocês o porquê que eu tô mostrando essa versão e o que que eu quero fazer nesse vídeo especificamente aqui pra quem não sabe, o Blender, ele nunca foi, ele nem sempre foi um programa gratuito um programa open source, um programa aí que você pode baixar sem ter que pagar nada pra Blender Foundation antes ele era de uma outra empresa, que também era do Tom Russo, então do criador que era Not A Number, essa aí que vocês estão vendo eu não posso mexer o mouse, porque se eu mexer o mouse, essa splash screen some mas só que você vai ver ali no canto dessa splash screen que tá Not A Number não é uma versão gratuita essa versão aqui, essa aqui foi a última versão, na verdade, que era paga do Blender e essa versão, como vocês estão vendo, Blender Publisher ali, é uma versão focada em desenvolvimento de jogos olha só que legal, é uma versão lá de 2003, se eu não me engano, 2002, não tem data aqui né não tem data nessa splash screen, geralmente as splash screens do Blender tem e ela é focada em desenvolvimento de jogos, então você podia comprar uma licença lá da Blender Foundation ela podia ser individual, podia ser uma licença pra uma empresa até 15 pessoas ou pra uma empresa até 50, se eu não me engano, e o ilimitado você podia comprar essa licença e ela permitia que você exportasse os seus jogos, tá é muito interessante e foi quase nessa versão que eu comecei, tá eu não comecei a mexer no Blender em 2003, eu comecei por volta de 2009 só que eu não tinha, se você já ouviu minha história, você sabe que eu não tinha internet eu não tinha, não sabia falar inglês, eu não sabia absolutamente nada então o Blender que eu consegui foi de um CD que o meu tio tinha que ele comprou numa banca de revistas e aí ele tinha uma versão muito mais antiga do que realmente a versão atual mas só pra te dar um pouquinho de história pra esse vídeo aqui, porque esse é um vídeo legal a gente vai explorar, eu vou explorar com vocês aqui como que era mexer nessa versão, tá bom caso você já tá curioso, Guilherme, fala lá o que vai acontecer nesse vídeo eu vou explorar pra vocês, a gente vai tentar fazer alguma coisa se mover ali uma espécie de jogo nessa versão aqui e por que eu tô mostrando isso aqui, antes de mais nada tá acontecendo, e eu esqueci de abrir isso aqui a Blender Game Making Challenge que é uma game jam que acontece ah meu Deus, eu não consigo abrir isso aqui, deixa eu pesquisar aqui é uma game jam que acontece no Blender, já tem muito tempo já tá na edição 32 se eu não me engano aqui você tem uma semana basicamente pra você criar um jogo baseado num tema, isso aqui é o padrão de uma game jam só que a diferença é que essa jam você precisa de fazer ou no Blender, ou no Armory, ou no Goddard, ou em alguma engine que seja open source, tá bom é uma iniciativa open source e aqui tá o thread no Blender Artists e eu tava pensando, falei, cara, como é que seria ah, inclusive eu fiz um logo pra ela e fiz uns wallpapers se você quiser, inclusive, tá o tema é a worldless story in space ou seja, uma história que você não tem que contar sem palavras no espaço, né então pode ser uma coisa interessante fazer um jogo com isso e eu tava pensando, cara, como é que eu faço um jogo divertido como é que eu me divirto nessa agenda eu falei, e se eu usar o Blender 2.25? por que que eu quero usar? porque eu sempre quis essa aqui é uma versão de sonho pra mim 10 anos atrás eu vou te explicar por que que eu sempre quis ter essa versão em alguns segundos mas antes, vamos entender aqui como é que era a história do Blender aí você vai entender por que que essa versão tão antiga era a minha versão dos sonhos há 10 anos atrás, tá bom? o Blender aqui como vocês já devem conhecer 90% de vocês estão aqui no Blender 2.8 que é de 2019 e 2020 então começou no Blender 2.8 esse divisor de águas lá no Blender em si não tem Game Engine você já deve saber não dá pra criar jogo nessas versões aqui e é por isso que a gente usa atualmente o UpBG.org é um fork do Blender 2.79 então nesse momento aqui do Blender 2.8 a gente separa a gente sai a gente não usa mais o Blender a gente usa o UpBG exatamente porque eu não tava fazendo jogos aqui mas enfim então ele tem essas versões e cara, eu conheço muitas dessas splash screens aqui Blender 2.7 de 2014 a 2018 então várias versões aqui várias, várias versões eu cheguei a usar todas essas aqui Blender 2.6 de 2011 a 2013 eu lembro que isso aqui foi quando ele introduziu essa interface nova deixa eu ver se eu tenho alguma uma versão do Blender aqui não tenho mas essa interface mais entre aspas nova aqui do Blender 2.7 2.6 que é mais escura enfim não, essa aqui é a interface do UpBG vai ser bem diferente mas eles introduziram uma interface diferente aqui e eu lembro que foi muito chato a gente muita gente odiou eu odiei porque eu não tava sabendo mexer mas eu me lembro quando saiu o 2.6 aqui usei todas essas versões também 2.5 series de 2009 a 2011 isso aqui era em tese ah não, foi na 2.5 que eles lançaram a versão nova foi foi na 2.5 não foi na 2.6 enfim eles lançaram essas versões aqui todas elas já um monte de splash screen e aqui as mais legais as clássicas Blender 2.4 que vem de 2005 a 2009 eu deveria ter começado aqui como eu falei pra você só que eu usei eu baixei o Blender numa revista então eu baixei o Blender então era super ultra desatualizado e é por isso que eu recebi uma versão muito antiga do Blender lá de 2003 mesmo estando em 2009 mas enfim então tem um monte de versões aqui já usei um monte dessas aqui também e se você continuar rolando pra baixo continuar rolando você vai ter o 2.3 lá de 2003 a 2005 e aqui você vai ter olha só o 2.2 series que você tem o 2.26 27 e 28 eu comecei se você me conhece nessa versão aqui Blender 2.27 foi a versão que eu baixei que eu consegui numa revista eu vou mostrar pra vocês aqui ela já tô com ela aberta aqui essa aqui e mais uma vez eu não posso mover o mouse esse noise plastic em some essa aqui é a versão 2.27 a segunda versão open source oficial do Blender inclusive se você observar o site ali ele é um site ainda antigo meio errado que é Blender3D.org hoje em dia esse site ainda funciona só que ele te redireciona pra loja do Blender mas o site original é o Blender.org mas já tá aqui enfim eu comecei nessa versão aqui Guilherme por que que eu queria tanto a 2.25 bom antes de mais nada qual era a 2.25 antes aqui dessa 2.2 tá aqui pre-open source era o que que é isso isso aqui era o Blender sendo pago e sendo código fechado tá ele ele né em alguma dessas versões ele era freeware ou seja você podia baixar ele só que você tinha que pagar pra você fazer coisas avançadas só que ainda assim ele não era o Blender que você conhece hoje era de outra empresa inclusive não era da Blender Foundation aqui vocês já estão enxergando o Blender Foundation e aqui vocês estão enxergando o Nora Number e o que que tinha de tão legal nessas versões aqui a 2.25 que é a que a gente vai trabalhar nesse vídeo aqui é a versão do Blender que é a última versão pre-open source que saiu e uma coisa legal aqui obviamente hoje em dia isso é liberado você consegue baixar é é que essa versão aqui né tem um creator e você tem a versão publisher também é era uma versão que você podia fazer os seus jogos obviamente você podia exportar o jogo enfim e criar o que você quisesse quando eles quando eles abriram o source do Blender por algum motivo estranho o Blender demorou pra ter uma Game Engine de volta assim pra essa versão pra essa Game Engine estar ativada nessa versão que eu tinha a 2.27 o que que acontecia se eu tentasse iniciar o jogo eu vou mostrar pra vocês agora o Blender ele sempre foi sempre vai ser eu acho P pra iniciar o projeto então se eu apertar P aqui olha só que interessante opa eu recebo uma mensagem falando Game Engine is disabled in this release ou a Game Engine a primeira versão do Blender por incrível que pareça que eu tive a Game Engine existia mas ela tava desabilitada eles tinham sei lá desligado ela enfim e eu não conseguia fazer o jogo na época eu não sabia falar inglês eu não sabia não tinha internet não tinha amigos pra perguntar que mexiam no Blender enfim e hoje em dia por isso que eu falo pessoal hoje em dia é muita Nutella né você tem que ser um pouco mais raiz porque eu não tinha internet não sabia inglês e etc eu tentava iniciar o jogo e eu vi essa mensagem aqui eu não sabia o que significava porque Game Engine não sabia o que era isso is disabled eu não sabia falar inglês eu não sabia que disabled acho que nem em português eu sabia o que era desabilitado enfim naquela época in this release eu não sabia nem o que era release enfim então eu não sabia o que essa mensagem dizia mas na minha cabeça eu tava fazendo alguma coisa errada então eu tentava e tentava e tentava corrigir então assim hoje em dia por isso que eu falo o povo é muito Nutella acontece qualquer erro e sim eu tô com um cubo mágico que foi brincar enquanto eu tô fazendo vídeo qualquer erro que aparece ah galera o driver do meu computador não tá funcionando ah desenvolvimento de jogos não é pra mim ai meu Deus ai desisto vou pro fórum vou pro facebook ficar 4 horas reclamando e etc gente isso é muito Nutella nessa quando eu comecei não tinha Game Engine no programa que eu tava tentando usar e eu nunca apelei e chutei o computador por conta disso eu ficava tentando resolver o problema não deve ser alguma versão aqui deve ser eu não sei eu ficava tentando resolver não sabia inglês não sabia não tinha internet não cheguei em manual do Blender eu tinha que fuçar e configurar as coisas e é interessante porque hoje nessa 2.27 essa versão a Game Engine tá desabilitada mas eu ainda consigo editar lógica brincar com os Logic Bricks nessa versão o que é completamente estranho eles só literalmente desligaram a opção de iniciar o jogo mas eles não tiraram a Game Engine inclusive ela voltou algumas ações depois não lembro qual versão que ela voltou acho que foi a 2.3 que ela deve ter voltado né enfim mas a grande sacada é que quando eu comecei eu tinha essa versão e ela tava desabilitada e aí eu queria muito uma versão anterior que resolvia o problema e eu sabia que existia essa publisher tá que é essa versão 2.25 já era muito antiga mais uma vez só que eu não sabia não fazia ideia de que isso aqui era uma versão antiga e eu queria muito essa versão porque era a mesma coisa só com a Game Engine funcionando então nesse vídeo aqui logo depois dessa introdução enorme aqui mas agora eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre o Blender vamos tentar explorar isso aqui um pouquinho e ver o que a gente consegue fazer de interessante e antes de mais nada esse vídeo não é um tutorial obviamente tá porque eu não posso nem quero te ensinar essa versão muito antiga mas eu quero te mostrar algumas coisinhas aqui que são diferentes essa aqui é uma versão e uma coisa que eu gostava muito disso aqui é que assim eu consegui aprender fuçando sabe era muito legal porque eu ficava clicando nos botões até alguma coisa funcionar e o Blender desde aqui tinha aquelas questões de que algumas coisas não funcionavam dentro do jogo só que aqui 20 anos atrás fazia muito mais sentido então por exemplo materiais os famosos materiais aqui nenhum material funcionava dentro do jogo por quê? porque há 20 anos atrás você certamente nunca viu nenhum jogo com Ray Tracer com sombras em tempo real com uau aquele tanto de coisa recurso avançado global illumination isso não era assunto de 20 anos atrás não existia o conceito de material então há 20 anos atrás fazia sentido você olhar pro material e falar isso aqui era pra render não é pra jogo enfim então não tinha esses conceitos só que eu não sabia de nada e eu ficava lá fuçando nesses botões e assim o Blender a interface do Blender era super ultra mega confusa aqui vocês vão enxergar aqui eu acho que em alguns momentos do vídeo que é meio esquisito fazer as coisas aqui e o Blender também tinha coisas escondidas então por exemplo navegar com o mouse na 3D View é a pior experiência da sua vida e isso aqui mudou só no Blender 2.5 enfim é muito ruim muito ruim mesmo de navegar com o mouse aqui mas paciência ossos do ofício uma coisa também é que o Blender é cheio de recursos escondidos então por exemplo tá vendo essa barra aqui de cima que existe em todos os Blenders até no Blender de hoje pois é nessas versões anteriores se eu arrastar ela pra baixo eu tenho um monte de recursos extra que são recursos muito úteis que sei lá eles ficam um pouquinho escondidos de alguma forma e é muito legal isso aqui porque por exemplo ele deixa você escolher os caminhos pra onde você quer carregar as texturas os sons e etc ele isso aqui aquela opção de que no Blender mais recente ah não aqui é o é o control ainda né é pra você usar o snapping você podia controlar por aqui ó então por exemplo posso colocar grab grid então ele vai andar aqui de 1 em 1 metro como vocês estão enxergando aqui inclusive nessa versão você consegue enxergar porque que G é a função do Blender de movimentar porque se eu vir em talvez em edit em edit eu tenho essa opção de grabber que é pra mover o objeto então G de grabber grabber era o nome que eles davam pra mover o objeto no Blender e ainda hoje a gente tem esse resquício aí né enfim eu posso aqui isso aqui é uma coisa muito legal eu quero ver se eu acho isso nos Blenders mais mais recentes que essas opções aqui ó que tá a minha webcam tá na frente mas não tá tampando tanta coisa assim se eu tiver marcado isso quando eu der quando eu der shift D pra duplicar o objeto ele vai duplicar a malha isso é normal no Blender hoje né a gente já sabe disso então eu dei shift D eu dupliquei a malha então eu tenho dois objetos diferentes se essa opção aqui tiver desmarcada o shift D ele funciona como como que hoje a gente conhece como alt D então eu dupliquei só que agora olha só esses dois objetos aqui eles tem a mesma malha o que é muito legal posso mexer nisso por aqui em cima e eu tenho e essa aqui é a parte que é legal que eu queria muito que tivesse um Blender mais recente deve ter mas eu nunca procurei isso é que eu posso selecionar se eu quero duplicar lâmpada, texto, metabal curve, surf, armadura isso aqui é muito útil não duplicar essas coisas porque o Blender fica cheio de informação redundante né então assim uma opção muito bacana que tem aqui enfim tem um monte de coisa e é legal porque é umas coisas tipo Mip Map que é uma coisa básica que todo jogo 3D hoje tem antes disso aqui ó toggle between Mip Map textures on beautiful enough fast então assim desligar o Mip Map antes era uma coisa que melhorava melhorava a performance do jogo muito louco né essas coisas antigas aqui tem uma câmera aqui padrão do Blender eu posso ir na visão da minha câmera posso sair da visão da minha câmera posso mover a minha câmera e vocês estão vendo que eu estou sofrendo não sei se vocês estão enxergando aqui mas eu estou sofrendo para navegar aqui na interface do Blender ela era muito ruim tipo muito ruim mesmo eu tenho que tirar o Grab Size pronto estou posicionando minha câmera aqui em algum lugar e agora a gente vai começar a fazer um vou fazer uma fazer um joguinho básico aqui vai só um plano com alguma coisa caindo vou colocar uma textura nisso aqui e aí a gente vai e assim é legal vou dar o Split Shares obviamente uma coisa que você não deve imaginar que você deve imaginar que não existia nessa versão aqui nessa época era obviamente você ter iluminação isso não existia existia só que era muito muito diferente era muito diferente vou explicar para vocês por que e assim hoje em dia no Blender a gente tem aquele conceito de Object Mode e Edit Mode que é muito bem definido e no Edit Mode você pode selecionar a vértice selecionar a areça selecionar a face então vou abrir aqui o Blender o UpBG 0.3 que é o mais parecido da versão 2.8 que a gente tem e se eu der aqui se eu trocar para o Edit Mode eu posso selecionar aqui as minhas arestas eu posso mudar para a seleção de perdão posso selecionar face mudar para a seleção de arestas e mudar para a seleção de face aqui vocês já devem saber disso tudo aqui né isso aqui no Blender 2.25 era muito diferente por que o Edit Mode primeiramente é um saco porque é difícil você enxergar se você está no Object ou no Edit Mode então por exemplo agora eu estou no Edit Mode e agora eu estou no Object Mode percebeu a diferença? pois é e o Edit Mode é puramente modo de seleção de face de vértice tá então obviamente eu posso aqui escalonar isso aqui tranquilo né deixa eu aumentar mais um pouquinho a escala desse negócio aqui fazer um chãozão bonitão eu posso dar um subdivide aqui como vocês já conhecem e eu posso sei lá selecionar deixa eu ver se o B funciona B funciona ótimo posso selecionar essas faces aqui e apertar E para criar uma extrusão aqui do jeito que vocês conhecem né enfim ah eu não consigo mover no eixo Z se eu apertar G e Z eu não consigo filtrar a movimentação então eu tenho que usar o Grid para mover ele para cima interessante enfim então assim eu consigo fazer isso só que é só modo de seleção de vértice eu não consigo mudar para seleção de face de arestas do que seja tá é só seleção de de vértice então é bem diferente e para que serve a seleção de face aqui no DUNE 2.25 se eu clicar aqui ou apertar F F é a abreviação de face então face select vocês vão ver que eu posso selecionar as faces aqui então eu seleciono todas e eu posso aqui fazer o meu mapeamento V e etc então o face select ele serve para você basicamente pintar as suas faces para você definir aqui se eu quero que elas tenham textura se elas tenham colisão se elas sejam invisíveis olha que legal você pode fazer uma face específica ser invisível uma face específica não ter colisão eu posso escolher aqui se eu quero two sides isso aqui é uma coisa que mudou no Blender 2.5 ou 2.6 hoje em dia a gente chama isso de backface curling que é o nome do OpenGL mas two sides antigamente era se você marcasse isso aqui a face era visível na frente e atrás então por exemplo por padrão ele não é two sides então eu só enxergo um lado dela mas se eu marcar o two sides e copiar para todas as outras faces perceba que eu estou enxergando os dois lados então isso aqui era o modo de edição de face do Blender é invertido isso aqui não está? ctrl F sort facing Z eu não consigo ctrl N ah eu não sei da flip normals ah meu Deus eu não sei fazer isso porque essa face aqui está do lado errado ela deveria ser para fora ela está para dentro mas eu não sei fazer isso eu vou ativar o two sides pronto resolvi o meu problema essa aqui também está errada ah meu Deus enfim então era basicamente para isso que servia esse modo de face aqui não era para você modelar isso aqui era para você editar o negócio será que dá para mover? não dá inclusive não dá para mover uma face individual você apertar G para mover ele move o objeto em si vou adicionar uma textura aqui e essa aqui é uma grande diferença hoje em dia no Blender tudo se faz com material até no UpBGE antigamente isso não era verdade até o Blender 2.79 tinha um modo que não era assim então deixa eu ir aqui no meu disco local é game design e aqui eu vou abrir gente olha a velocidade que isso aqui vai carregar vai ser muito legal texture heaven olha isso aqui e eu recebo um monte de mensagem aqui um monte de memory free attempt free no pointer e o Blender está zoado aqui e agora que está começando a carregar as texturas olha a velocidade que ele carrega essas texturas essas texturas aqui elas não estão em 4K em 1080 sei lá 8K não, não elas são texturas que eu converto para baixo resolução acho que elas são 512 por 512 mas o Blender sofre aqui para carregar deixa eu colocar uma textura aqui nessa versão ah o scroll fica do lado direito obviamente deixa eu ver uma textura divertida aqui vou colocar essa textura aqui de madeira red brick eu selecionei não aparece nada que eu selecionei aqui a não ser o título aqui e agora eu clico em load ele carrega a minha textura menos e mais no meu num pad tira e coloca o zoom a rodinha no mouse não funciona aqui então eu já tenho a minha textura e agora se eu selecionar isso tudo eu preciso de dar um assign na textura não lembro como é que faz isso aqui ah tá eu tenho que ir no modo de visualização de textura que é alt z obviamente até hoje é alt z então agora eu tenho as minhas texturas aqui opa não quero modo de seleção de face quero seleção de vértice eu posso aqui brincar eu não faço ideia de como é que faz um UV map como é que dá um onwrap nisso aqui eu não sei tá porque a tecla U que antes era o UV map U ainda é eu nem sabia disso gente é bounds um quarto não bounds cube standard um para um bounds um para um pronto já fiz meu mapeamento ver aqui ver aqui perfeito então aqui obviamente vou colocar uma textura bonitinha vou colocar aqui rotacionar essas faces pronto e agora eu vou selecionar todas essas faces aqui de cima fazer outro mapeamento e vou colocar outra textura aqui uma textura de chão nisso aqui U bounds um para um é bem dinâmico U de UV calculation e aqui eu tenho as opções eu tenho várias opções legais de bounds aqui enfim interessante isso aqui e agora eu vou criar uma nova vou abrir uma nova textura e se você observar aqui perceba que eu não estou configurando material não tem essa questão de ah vou criar um material vou colocar essa minha textura aqui ah Guilherme como é que você faz para colocar uma textura de normal map colocar uma textura de normal map 20 anos atrás hum não ah Guilherme como é que eu faço misturar duas texturas 20 anos atrás não abre o Photoshop e mistura as duas enfim deve ter alguma possibilidade mas não deixa eu ver se eu acho uma textura de problema é que a resolução da textura aqui ela é muito pior aqui nesse preview acho que deve ter tipo 4 bits 8 bits sei lá é muito ruim e deu uma travada aqui não sei se vocês perceberam vou colocar essa aqui ué por que que não carregou aí agora ficou realista hein gente esse aqui é um jogo realista olha só que legal só que aí você deve estar pensando pô Guilherme mas sem sal né cara essa versão aí é que tá tem umas coisas legais por exemplo eu tenho iluminação nessa versão até tenho se eu deixa eu salvar isso aqui ctrl s e eu vou salvar aqui vídeo em inglês youtube vídeo showcase 01 é pronto salvei aqui meu arquivo do blender deixa eu ver se tá gravando isso aqui porque se não tiver gravando eu vou ficar triste tá gravando agora eu posso adicionar uma textura eu posso adicionar iluminação nisso aqui né obviamente tem um tipo muito básico de iluminação qual que é a diferença shift a também adiciona os objetos eu vou adicionar aqui uma lâmpada e perceba que essa lâmpada não faz absolutamente a menor influência aqui por quê? porque eu preciso de dizer pro blender que essas vértices tem essas faces na verdade usam lâmpada então se eu apertar F pra ir no modo de seleção de face selecionar minhas faces e aqui ó eu tenho essa opção light aqui ó use light for face e se eu clicar aqui em copy draw mode olha que lindo isso aqui gente 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 blender é lindo olha isso aqui lindo lindo então tá aqui a minha lâmpada perceba que ficou mais escuro ficou mais claro e qual que é a sacada disso aqui olha ela se move pro blender gente isso eu tô falando de 20 anos atrás tem lâmpada há 20 anos atrás e qual que é a sacada é que hoje em dia todos os programas basicamente eles quer dizer todos os programas é um exagero tem vários usos diferentes mas os os programas de 3D hoje blender unit unreal e o que seja eles usam iluminação por pixel ou seja cada pixel da tela ele tem uma influência ele é influenciado pela iluminação ali de uma forma há 20 anos atrás isso era muito pesado de fazer não existia esse treco por pixel então o que eles faziam eles faziam por vértice então essa iluminação aqui ó perceba que ela ela meio que segue aqui ó resolução se eu apertar F vocês vão enxergar as minhas faces ela meio que segue onde que tem uma face ou não em outras palavras se eu colocar um plano gigante deixa eu adicionar aqui um novo mesh opa plane adicionei um plano gigante aqui vou sair do modo de edição alt r para resetar a rotação vou ver ele aqui para cima e eu vou dar um extrude enorme nele aqui esse plano ele vai ter que usar luz então já está aqui perceba que ele ficou aqui deixa eu tentar selecionar essa lâmpada uma batata perceba que esse plano aqui ele é iluminado só pela face então assim a resolução dele dessa lâmpada aqui não está tão incrível quanto se você abrisse sei lá no blender 2.8 adicionasse aqui um plano e adicionasse uma lâmpada point lamp tem duas point lamps não quero essa modo renderer meu deus eu não eu não lembro como é que eu uso o blender 2.8 essa aqui é ótima hein Guilherme muito bom enfim mas se eu adicionar uma lâmpada ah meu deus por que que não está funcionando isso aqui enfim no blender 2.79 se eu adicionar uma lâmpada aqui é porque eu tenho que desativar o environment map só que eu não uso muito o blender 2.8 porque não tem então eu esqueço as vezes perceba que a lâmpada aqui já que ela é por pixel ela é muito mais refinada e aqui no blender 2.25 ela está rodando literalmente por face por vértice então a resolução está baixa mas se eu selecionar isso aqui esse objeto e dar várias subdivisões dele opa tem que selecionar perceba que melhorou a resolução entre aspas porque tem mais vértice para calcular a lâmpada muito interessante isso aqui só Guilherme essa única forma de você calcular de você fazer iluminação aqui e essa aqui é uma parte muito bacana do blender 2.1 2.25 estou falando 2.8 quase você pode utilizar o vertex paint isso aqui você pode fazer até hoje é muito usado inclusive você pode usar o vertex paint para você fazer para você dar uma cara diferente para a sua textura então por exemplo eu quero que aqui fique bem escuro está vendo essa cor aqui que eu não tenho aquela opçãozinha para selecionar customizado isso aqui a câmera está na frente espera aí pronto apareceu em frente a câmera de novo só o material aqui isso aqui esse trequinho aqui eu não tenho isso aqui no blender 2.1.25 eu tenho que manualmente ajustar esses sliders aqui embaixo então por exemplo eu quero que aqui fique preto eu coloco o vertex paint preto e aí eu vou pintar aqui de preto cadê o strength cadê o strength opacidade então aqui eu estou de propósito deixando essa parte preta inclusive se eu quiser eu posso selecionar minhas faces e tirar a luz aqui que perceba que eu consigo fazer algo completamente falso assim eu consigo deixa eu botar um pouquinho mais de luz aqui aliás deixa eu deixar tudo branco e diminuir a opacidade então aqui eu consigo literalmente pintar aqui uma iluminação meio falsa usando os próprios vértices o que é muito legal e é claro isso não é só para iluminação não posso fazer por exemplo uma parte do chão ser vermelho olha que legal ser verde não vermelho então eu posso pintar isso aqui deixa eu deixar a opacidade de 1.0 e ele automaticamente vai dar blend com a minha textura muito legal então eu posso colorir essas cores vocês estão vendo que é uma tecnologia bem de 20 anos atrás pois é é uma tecnologia de 20 anos atrás deixa eu ver aqui uma coisa que vai ficar legal um verde vai então a gente pode fazer esse tipo de coisa aqui eu vou adicionar um pouco de branco aqui só para desfazer o erro que eu fiz aqui esse meu mistake então assim era muito usado esse tipo de coisa naquela época Vertex Paint hoje em dia é só que as pessoas elas não prestam tanta atenção então por exemplo quase todos os jogos que você vê lá um cenário mundo aberto com o chão o chão é puramente Vertex Paint só que aí eles usam Vertex Paint como máscara para colocar texturas e materiais avançados mas enfim muito legal isso aqui deixa eu fazer ele usar a luz de novo pronto outra coisa também é que você pode fazer materiais com transparência isso aqui acho que não é muita novidade para ninguém então deixa eu ver aqui se eu consigo fazer esse material aqui vou carregar uma imagem nossa agora você me quebrou deixa eu achar uma imagem aqui que tenha transparência game design vai dar aquela travada monstra mas acho que aqui eu tenho imagens alpha radio fade perceba que ele não mostra o alpha aqui né mas enfim tem isso aqui e acho que se eu selecionar em alpha aí cara olha só que legal eu consigo aqui não sei se vocês estão percebendo mas eu tenho esse essa transparência aqui tá enfim bem legal e acho que eu consigo colorir isso aqui né usando o V o Vertex Paint mix pronto pronto então agora eu consigo colorir isso aqui deixa eu deixar a opacidade de 1.0 da forma que eu quiser e perceba que tem uma luz alpha aqui tá uma coisa que eu posso fazer também é mudar isso aqui para add esse add obviamente não mantém o alpha só que ele ele adiciona essa cor na cor de baixo que é muito legal para você fazer coisas brilhando por incrível que pareça era uma técnica muito usada então aqui tem um tipo de transparência né o que é legal muito legal para te falar a verdade essa opção shadow também ela encosta a textura no chão o reilo faz a faz o a face ficar virada para a tela então assim são coisas que hoje em dia inclusive nem fazem sentido se você olhar o blender porque ainda existem essas opções só que antes quando você entender como é que tudo surgiu você vai lá falar o reilo é porque o blender antes ele usava edição face a face e aí você o reilo fazia sentido para uma face só tem o text também para você usar uma imagem aqui de textura é muito legal isso aqui nossa isso é muito legal que legal enfim vamos fazer um jogo deixa eu ver se o reilo funciona curioso aqui shadow ativei o shadow aqui e vamos ver se isso aqui vai funcionar deixa eu salvar aqui e vou apertar P primeira vez que eu vejo o jogo iniciando e perceba que esse negocinho aqui ele está lá onde seria a minha sombra o problema é que ele está muito embaixo eu tenho que dar uma subidinha nele eu vou ter que tirar o grab grid pronto aqui só se sente vocês perceberam que quando eu entro no edit mode as texturas somem pois é limitação da época muito pesado aí ó agora essa minha textura já que eu ativei aqui a opção de de shadow ela vai ficar sempre encostada no chão deixa eu fazer esse preto que aí é uma sombra sombra mesmo pronto agora eu tenho uma sombra aqui deixa eu sair desse modo de seleção diminuir o tamanho disso aqui com a PTP eu tenho a minha sombra encostada no chão muito legal né e aí por exemplo eu posso adicionar aqui deixa eu dar um alt g alt g ativar o grab grid mover ele pra cima e eu vou adicionar aqui também um um cubo vai eu tenho suzane eu não tenho ah eu tenho monkey que legal eu tenho macaco aqui nessa versão olha que legal top menos 90 ah eu ainda não consigo digitar a rotação consumizada aqui enfim deixa eu subir ele esse macaquinho eu vou fazer ele ser smooth então W shade smooth nem sei se isso funciona na verdade eu acho que não tá vendo agora tem umas coisas ah flip normals tá aqui nem sabe nem me lembrava disso aqui tem algumas opções aqui ó que eu posso por exemplo set smooth mas acho que isso aqui só vai funcionar no render né não é no jogo então assim fazer isso aqui ficar suave eu não sei se vai funcionar aqui não faço ideia deixa eu adicionar uma textura pra isso aqui vou carregar uma textura de macaco aqui game design texture heaven 10 horas pra carregar o negócio gente tá super lento aqui é muito legal isso aqui pronto o cube e agora eu vou usar essa textura aqui no meu objeto ele tá sem textura hein são os dilemas que a gente tem que passar quando você tá fazendo um jogo no blender 2.25 tá sem textura acho que ele tá ah aqui ó a cor do objeto tá preto tá vendo isso aqui essa aqui são umas partes que você olha e você fala nossa cara por que que tá funcionando isso aqui né enfim acho que eu consigo dar o set nisso aqui eu não consigo dar o set fiquei triste copiar vertex color selecionar uma face deixa eu ver se eu consigo dar o set pra branco aqui ah e agora eu vou copiar o vertex color pronto 10 horas depois eu consegui fazer isso aqui vocês estão percebendo que não tem nenhum tipo de mapeamento v mais inteligente né cilindro talvez vai me dar um mapeamento mais legal eu tenho que fazer na mão mesmo então nossa então tá aqui meu macaco mas enfim esse aqui é meu macaquinho então eu posso parenchar esse objeto nesse macaco então se eu selecionar aqui esse objeto aqui eu não tenho feedback que eu selecionei o objeto eu tô sofrendo aqui pra selecionar esse objeto é porque eu tô no modo V de vertex tá vendo é muito difícil selecionar selecionar o macaco eu quero selecionar isso e agora o macaco ctrl p e eu faço um parentesco agora se eu mover um olha que legal eu movo o outro legal né pois é e agora pessoal eu posso adicionar a lógica nisso aqui que é uma coisa que eu não mostrei pra vocês ah isso aqui é uma coisa legal hoje em dia no blender você tem isso aqui a gente tem o outliner que é pra você ver a hierarquia dos objetos e tal olha como é que isso aqui era no blender 2.25 na minha opinião isso foi um downgrade hum olha como é que era no blender 2.25 cara na minha opinião isso é muito melhor pra visualizar por exemplo eu tenho aqui esse objeto aqui eu posso selecionar o que eu quero e o que eu não quero exibir né então por exemplo eu tenho esse objeto aqui que é o macaco eu tenho a minha câmera que é um outro objeto eu tenho meu plane e perceba que esse plane ele está aparenteado na suzaine ele está aparenteado no macaco acho que era para ser o contrário essa hierarquia aqui né enfim mas eu consigo enxergar aqui de forma visual que um objeto está ligado no outro então por exemplo esse plane ele tem uma ele tem uma malha chamado plane essa lâmpada ela tem uma informação de lâmpada chamada lamp então aqui eu consigo ver uma hierarquia eu consigo inclusive ver que está tudo isso ligado travou não mas não travou não enfim numa cena está vendo então perceba que eu consigo enxergar de forma visual a hierarquia dos meus objetos que é muito legal né e acho que se eu clicar aqui ele seleciona o objeto seleciona então eu posso selecionar por aqui e selecionar o meu objeto cara muito legal isso aqui show de bola show quero mover isso aqui eu não consigo mover a câmera selecionando a câmera ótimo beleza vou fazer física aqui vou adicionar uma lógica bem tranquila eu acho que esse personagem aqui ele deveria não ser um personagem cursor to selected vou entrar no unit monte vou deletar isso tudo opa vou deletar isso tudo e vou adicionar um cubo no lugar olha que o cubo fica rotacionado enfim eu não sei se ctrl z vai funcionar aqui eu tenho medo de crash up que eu não sei se vocês sabem ctrl z sempre foi um negócio muito problemático no blender né então eu não sei acho melhor não tentar fazer isso aqui deixa eu colocar essa textura e como você já deve ter percebido tá tudo preto por algum motivo bem tá gostando de fazer essas cores padrões saírem pretas e aí nada funciona né pronto ó agora sim eu tenho esse objeto infelizmente ele não tá rotacionado corretamente como vocês tão enxergando ver se eu consigo fazer ele ficar mais ou menos quadrado aqui sei que isso aqui é uma forma muito errada de fazer isso aqui que não fica perfeito tem snapping isso aqui eu nem sei tá ótimo meu cubo aqui pronto tá invertido as faças também W flip normals agora tá certo meu cubinho aqui e eu quero que essas faças aqui tenham iluminação pronto isso aqui é global illumination gente tecnologia aqui de ponta Guilherme como é que faço esse objeto ter física e aqui no modo lógica eu executo toda a lógica do jogo então aqui você entende porque que o blender tem aquela opção de actor na física porque você começa simplesmente setando todos os objetos como actor então aqui no blender normal você tem o objeto e você tem essa opção de actor aqui que quase não tem importância só que na verdade ela tem importância e ninguém sabe então a primeira coisa que você faz é ativar o actor aqui do objeto então ó objects that are evaluated by the engine ou seja objetos que são considerados que são avaliados pela engine então se um objeto não for actor a engine vai ignorar o objeto então muita gente sofre porque não marca o actor nos objetos e aqui eu posso marcar se ele é dinâmico enfim se ele é um fantasma e se eu marcar como dinâmico ele cai aperta o P nossa eu selecionei o objeto errado tava selecionando o chão você viu o chão caindo eu quero isso aqui actor dynamic então aperta o P e agora o meu cubinho cai perceba que ele tem um bounce um gigante aqui né isso aqui tá zoado porque opa acho que vai funcionar pronto tem um bounce gigante aqui né isso aqui é uma configuração você vai ter que ficar vai ter que sofrer um pouquinho pra resolver isso aqui provavelmente se aumentar o damping desse objeto ele para de ficar pulando aqui feito um maluco ele pula muito ainda né tudo bem então a gente pode fazer esse tipo de coisa aqui posso fazer essas lógicas aqui no meu objeto na verdade né eu não sei como é que eu faço pra ele não pular sinceramente vou salvar isso aqui aperta o P se o dmp for um ele nunca pula e eu lembro que cara eu ficava tanto tempo sofrendo pra fazer esse treco começar você não tá entendendo como é que eu ficava sofrendo pra fazer essa física funcionar ai como eu sofria como eu sofria sério essa é uma das únicas partes que eu não tenho saudade desse blender eu posso funcionar lógica e a lógica como você tá vendo aqui é logic bricks gente ó olha ele aí olha o nosso famoso logic bricks aqui ó obviamente eu não consigo tirar zoom porque eu não consigo tirar zoom enfim obviamente muito mais arcaico do que era antes né vou mudar pro keyboard W eu não consigo ligar direto eu tenho que adicionar manualmente um controlador apertei W eu quero que ele vá pra frente apertei S eu quero que ele vá pra trás e obviamente lógico que o bricks não muda é a mesma coisa já que esse jogo é antigo apertei A eu quero que ele rotacione ao invés de de I D ROT ai tá errado isso aqui enfim configurei umas coisas erradas aqui e se eu iniciar meu jogo já dá pra gente brincar aqui eu vou ser capaz de enxergar ele rotacionando completamente errado naturalmente imaginei que ele ia fazer isso olha rotacionando aqui pra direita e ele anda por incrível que pareça só que eu coloquei errado isso aqui The Lock gente na época o X na época o Blender usava o Y como frente impressionado estou impressionado com isso então aqui eu já tenho um personagem andando né deixa eu fazer ele virar pra direita aqui ó keyboard D motion se pra esquerda aqui é menos 10 pra direita aqui é mais 10 gente o Z porque assim hoje em dia vocês não sabem o Blender naturalmente ele usa o Z aqui como ângulo cima só que o Blender é a única pessoa da Terra que faz isso tá o OpenGL e absolutamente todo o resto usa o Y como eixo de cima e o Z é o eixo de frente então no OpenGL por exemplo o Y é o eixo que sobe na tela o X é o eixo que vai pra direita e o Z é o eixo que vai na sua direção como você que tá assistindo enfim então o Blender é a única pessoa do mundo que muda só que aparentemente no 2.25 não era assim interessante propriedades existem tá então tá aqui posso adicionar minhas propriedades posso brincar aqui tranquilamente eu basicamente não tenho muitas outras opções não eu só não gostei de que eu tô sem iluminação aqui ó ah objetos dinâmicos não tem luz porque a iluminação não é em tempo real isso aqui é pré-computada essa iluminação aqui ó ela é pré-computada então se esse objeto se move o Blender desabilita a luz dele muito louco então aqui eu consigo olha só tem sim ó tem mais uma ah tá eu esqueci de copiar para os outros por isso agora sim ele tem luz então tá aqui ó um objeto ele para de andar então ele tá agarrando em alguns objetos aleatórios esse é o Blender hein o Blender que a gente conhece Guilherme tem Python tem tem Python mas eu não quero mexer nisso aqui não porque o Python desse aqui é o Python 2 né e é horrível de fazer eu só quero ver se eu consigo para encher a minha câmera vou fazer essa câmera sei lá engraçado tem hora que eu consigo mexer na minha câmera tem hora que eu não consigo vai entender né eu consigo mexer na resolução dela by the way porque gente olha a resolução padrão da câmera vocês vão ficar surpresos aqui com a resolução padrão se eu vir aqui em render em game frame settings eu tenho aqui a cor do do que eu quero que ele faça aqui com enfim com o eixo mas olha a resolução 320x256 eu vou colocar em HD que é 1280 por 720 não vou colocar Full HD porque esse Blender é muito antigo eu consigo mexer no field of view da minha câmera essa é uma boa pergunta eu nunca nunca tentei fazer isso na minha vida inteira é lens clip start click end claro que eu consigo né gente eu consigo fazer tudo aqui ó gente Blender é vida vocês não acreditam 10% 10% muita coisa 20% pronto agora tá ótimo meu lenço ó eu consigo ver os limites da minha câmera não consigo não ó eu consigo cara que legal ó eu consigo fazer minha câmera ser ortográfica que legal cara que legal enfim então aqui eu tenho um objeto básico Guilherme como é que faz então esse aqui eu já tenho um personagem andando e fazendo essas coisas olha que legal todo bugado mas tá funcionando legal como é que eu faço e eu não consigo dar zoom nisso aqui né ah consigo só usar mais e menos então já tem esse personagem andando aqui tem o frame rate and profile cadê você show frame rate and profile então aqui em cima vocês estão vendo tá rodando ah gloriosos 15 fps agora tá rodando a 24 meu deus e olha que é o rasterizer que tá fazendo isso tudo tá provavelmente se eu não tiver calculando essa lâmpada sei lá dela é até essa lâmpada talvez eu vou ter mais desempenho não mas é porque eu tô gravando a tela basicamente não bem ele tá sofrendo mais do que o normal que eu tô gravando a tela lâmpada deixa eu adicionar essa lâmpada de novo porque eu quero aqui é realista né gente aqui é realismo aqui eu quero lâmpada e tal 4k aqui pronto tá duas lampadinhas aqui só pra fazer um visu bonito aqui ó então tá aqui meu personagem olha que legal deixa eu exportar esse jogo pra vocês verem é a coisa mais legal do mundo primeira coisa isso eu tenho que empacotar tudo né então file eu tô testando aqui runtime options aqui eu tenho opções do runtime então por exemplo eu posso escolher a frequência se eu quero fullscreen etc então aqui por exemplo eu quero que ele faça em 1280 por 720 que é a resolução e eu tenho a opção fullscreen mas eu não testei esse fullscreen então eu não vou testar agora não e file option olha que legal eu posso fazer travar um file lock file protect the file from editing by others ninguém pode digitar sim file que é pra adicionar uma assinatura e comprimir o arquivo muito legal né eu não quero fazer isso eu quero ver se eu consigo empacotar as coisas tool pack data então vou empacotar meus dados agora tá tudo empacotado e agora minha vida vai ficar mais legal file menu agora todas as minhas texturas estão empacotadas dentro do arquivo e agora eu posso salvar o meu .blend então vou clicar aqui em save runtime ele vai me pedir pra escolher aonde eu quero salvar eu já tenho aqui um diretóriozinho posso salvar minhas coisinhas do blender 2.25 então vou colocar aqui o nome desse arquivo que é youtube showcase game 225 então digitei aqui o nome clique em write runtime pronto ele já salvou o meu jogo e agora olha que bacana pessoal se eu vir aqui é um único arquivo .exe vou abrir vamos ver se funciona fazendo só ouvir o vaso aqui eu já tenho meu cubinho aqui posso maximizar ele e aqui sim ele roda 60 fps super outra mega performático aqui cheio de problemas aqui que eu estou enxergando claramente ele está ficando mais devagar em alguns lugares mais rápido em outros mas está aqui gente olha que legal isso aqui show show então muito tranquilo de fazer né gostei esse aqui é o blender 2.25 como eu queria trazer um vídeo nessa versão tá deixa eu fechar isso aqui eu vou abrir isso aqui de novo só pra gente encerrar o vídeo aqui com o splash screen do blender do blender 2.25 pessoal é uma das versões que eu particularmente acho que é uma das melhores versões do blender tá é fantástico isso aqui tem tantos recursos tantos recursos que eu poderia ficar 10 horas te explicando o que tem de legal nesse blender é muito interessante então pessoal esse foi o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente do normal tá mas espero que vocês tenham gostado se você ainda não é inscrito se inscreve aí porque pô a gente fez um jogo no engine de 20 anos atrás aqui nesse vídeo então isso é bem legal né então se inscreve se você ainda não é inscrito qualquer dúvida sugestão deixa nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo